Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido um domingo maravilhoso, que vocês tenham tido um domingo incrível ao lado da sua família. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que vocês possam, é claro, poder estar felizes, ter encontrado pessoas da sua família e que junto delas vocês possam ter tido momentos maravilhosos. Gente, veja só, nós estamos em ano de política, nós estamos em ano de eleição, não se deixe enganar com promessas de políticos vagabundos, de políticos que só vai aparecer na sua porta na época da eleição e pedindo teu voto para colocar ele no poder e ele não fazer nada pela tua cidade. Nós estamos em um ano político, nós queremos pessoas que realmente trabalhem, pessoas que realmente possam fazer alguma coisa para a gente de maneira legal. Então eu vou falar para você que está me assistindo agora, não deixe, não deixe as mentiras dos políticos te enganarem, não deixe os tapinhas nas costas, ou você é isso, você é aquilo, não deixe, não deixe de maneira nenhuma eles enganarem você. Lembre-se que o seu voto, o seu voto ele vale muito e vale muito para eles, porque se você votar neles, se você colocar alguém no poder, ele vai estar durante quatro anos no poder e ele vai estar te representando você lá dentro como prefeito. Então quando você for votar, tenha certeza absoluta de que você vai escolher alguém, alguém que vai ser a pessoa certa, que vai estar lá junto com você, para que você possa, é claro, para que você possa de uma maneira legal, escolher alguém. Agora, não acredite em pilantra, não acredite em pessoas que vão te prometer as coisas e não vão cumprir. Não acredite, não acredite. O Valcouto está falando para você de coração, de verdade, para que você não acredite esse tipo de pessoa. Entendeu? É isso, gente. E aí, amados, está tudo bem? Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Muita gente perguntando para mim. Eu estou até descansando aqui, eu estava assistindo o Big Brother, comecei a assistir o Big Brother por causa de vocês. De tanto vocês me mandarem algo para mim sobre o Big Brother, e aí o Val começou a assistir o Big Brother por causa de vocês. Gente, terça-feira. Pitel deixa o Big Brother, tá? A Pitel deixa o Big Brother. Isso é com todas as letras, tá? Pitel. Fim de ciclo para Pitel, tá? Fim de ciclo para ela. Fim de ciclo para ela. Aqui, ó. Fim de ciclo para Pitel. Na sétima carta. Na sétima carta, fim de ciclo para Pitel. Pitel deixa o Big Brother na terça-feira, tá, amados? Gente, mas se preparam que está dando briga feia aqui dentro do Big Brother. As cartas estão dando uma desavença muito grande aqui, ó. As cartas estão dando uma desavença muito grande, muito grande dentro do Big Brother. Nuvens escuras pairam sobre o Big Brother. Então, alguma coisa acontecendo dentro do Big Brother e que isso não é legal, tá? Realmente, eu disse que um homem levaria a liderança desse Big Brother, gente. As cartas me mostravam um homem levando a liderança desse Big Brother. Mas, quem escolhe não é nós, quem escolhe é Deus. Mas, tudo bem. O Buda poderia ter sido o líder, não foi. Mas, eu vejo chances grandes aqui de haver mudanças boas dentro do Big Brother. Próximo Paredão. Próximo Paredão. Próximo Paredão vai homem para o Paredão, ó. Próximo Paredão. O Davi que se prepare, porque tem chance do Davi ir para o Paredão. O próximo Big Brother tem chance do Davi ir para o Paredão. Ou Davi, ou Mateus. Ou até mesmo, quem sabe, o Buda. Porque tem homem aqui. As cartas me afirmam que um homem pode ir para o Paredão, no próximo Paredão. Um homem pode ir para o Paredão. E é isso, amados. E é isso, tá? Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. Só para responder. Quem deixa o Big Brother agora, da próxima terça-feira. Quem sai agora, na próxima terça-feira, é a Pitel. Tem uma pessoa aqui, por favor, meus irmãos. Tô triste, meus filhos estão pedindo comida. Vende o teu celular. Vende o teu celular e compra comida para os teus filhos. Vende o teu celular e compra comida para os teus filhos. Se você tem celular, para você entrar aqui, na live, para você pedir dinheiro para as pessoas, você pode vender o teu celular. Celular é algo supérfluo. Então, você pode vender o teu celular e você pode comprar comida para os teus filhos. Tá bem? Se você tem celular, tem Wi-Fi para entrar aqui para pedir comida, vende o teu celular. Vende o teu celular e você vai comprar comida para os teus filhos. Ok? Não fui duro, não, gente. Mas tem muita gente que usa de arte manha para vir pedir dinheiro aqui dentro do... Aqui ia falar dentro do Big Brother. Aqui dentro do Instagram. Tá bom? Amados, boa noite. Beijo. Fiquem com Deus. Tá bom? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Até mais. Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de 500 por apenas 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de 1, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal.